Música Cavalos, estou aqui com o grande Alex dos Anjos Eu entrevistei ele no seu retorno aos palcos Entrevistei ele quando ele ganhou o seu Procard Estou entrevistando ele na sua estreia como profissional Como é que você se sente nesse dia? Estou me sentindo um grande campeão A melhor coisa, o melhor troféu que eu recebi foi isso aqui O público vem cá tirar foto comigo O M3 vem conversar comigo Foi o quarto lugar, vai com o sabor de primeiro Tenho certeza que na próxima competição vou chegar melhor ainda E eu tenho que agradecer a Deus Agradecer a Deus por estar aqui E pelo público e meus fãs também E esse é só o começo Quais são as próximas metas, as próximas competições Que você já planeja para essa temporada de 2019? Junho, junho tem três competições seguidas Então Chicago Tem mais dois campeonatos que eu não lembro Que eu não lembro qual que é Não, New York não é Um outro campeonato em junho Eu vou nos três seguidos Que é tudo final de semana Eu poderia chamar essa pontuação Mas pode ter certeza Esse ano eu vou estar no Mister Olímpia Esse ano é certeza Por Deus e por todos os meus fãs aí E porque aqui é cavalo Esse é o Alex dos Anjos Parabéns irmão Deus abençoe Estou muito feliz por essa conquista Obrigado, obrigado ao Hugo Valeu, é nóis, abraço E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau